canal chefe Ângelo Márcio inscreva-se Senhor pessoal, hoje nós vamos fazer um pãozinho de minuto, aquele pãozinho de minuto de padaria feito rápido, que não é preciso fermentar, fez, colocou no forno, então hoje nós vamos fazer esse pão de minuto, é por isso que fala pão de minuto, porque é um pão rápido, você fez a massa e já vai para o forno, então é isso, aquele pãozinho de padaria de minuto, vou fazer aqui em casa, uma dica também muito importante, eu vou fazer na mão, passo a passo, mas se vocês quiserem estar utilizando uma batedeira, é melhor ainda, tá? Você vai bater na batedeira a massa, vai salvar na batedeira, depois passa para a mesa e coloca a fruta cristalizada, que eu vou fazer este pãozinho de minuto com frutas cristalizadas e uvas passas, tá bom? Ok? Então vamos para mais essa receita maravilhosa, receita top! Aqui pessoal, para nossa receita do pão de minuto, tá? Eu vou fazer com fruta cristalizada e uvas passas, tá? E uma raspinha de laranja, então vou mostrar para vocês aqui passo a passo, para essa receita nós vamos usar 500 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo, tá? 125 gramas de margarina, 125 gramas de margarina, vamos usar 200 gramas de açúcar, 200 gramas de açúcar, 30 gramas de fermento em pó, 30 gramas, 2 ovos, 2 ovos, 50 gramas, tá? De uvas passas, tá? 50 gramas de uvas passas e 150 gramas de fruta cristalizada, tá bom? E aqui eu estou usando aqui raspa de meia laranja, tá? Raspa de meia laranja, ok? E o seguinte pessoal, nós vamos dar ponto com leite, tá? Esta massa, nós vamos dar ponto com leite, vamos bater, fazer a massa e vamos dar o ponto com leite. Após modelar o nosso pãozinho de minuto, eu vou polvilhar com açúcar cristal, tá? Açúcar cristal, então é bem simples e fácil de fazer, tá? Vou só reservar aqui e vamos começar aqui com o nosso procedimento, show? Certo pessoal, então vamos começar fazer o nosso pão de minuto, tá? Coloquei aqui a margarina, vamos colocar o açúcar, certo? E vamos colocar os dois ovos, ó, simples e fácil. E agora a gente vem e mistura, ó, minha mão está limpa e higienizada, tá pessoal? Ó, você faz isso, que dá tudo certo. Isso aqui vai ir. Se você também já quiser colocar todos os ingredientes, já pode colocar pessoal, tá? Tudo junto e misturando, ó. Eu gosto de fazer isso para desmanchar bem o açúcar na margarina, ó. Desmancha o açúcar, você sente que desmancha o açúcar? Na sua mão. Ó, desmancha o açúcar. Vamos colocar a raspa da laranja, tá? De meia laranja. Ok? Ó. Raspa de meia laranja. Perfeito. Vamos adicionar a farinha. Ó, farinha. Quando colocar a farinha, já vem com o fermento, ó. Adiciona o fermento. E dá aquela incorporada, ó. Dá aquela incorporada do fermento. Junto com a farinha. Ó. E já vamos misturando. Entendeu? Ó, pessoal. Como eu já falei no começo do vídeo, vocês podem estar colocando tudo na batedeira planetária e bater por cinco minutos. Simples e fácil, ó. Aqui agora, pessoal. Como eu falei, vai dar o ponto com o leite, ó. Dá um pouquinho de leite, ó. Um pouquinho só de leite. Pronto. Ó. Você vê aí a massa. Ó. Botei só um trisquinho de leite. Às vezes nem precisa de colocar leite. Coloca mesmo só para dar... Tem farinha que... Eleva mais líquido do que outras, né? Fez isso. Ó. Já está pronto. Só misturou com o meio rápido, ó. Simples e fácil. Tá? Ó. Só vou aqui tirar o excesso aqui da minha mão. Ó. E eu vou lavar aqui que volto rapidinho. Aqui, pessoal. Já lavei minhas mãos, tá? Como eu já falei, vocês podem estar batendo essa massa na batedeira planetária, tá? Ou então bem... Então solvando bem na mesa. Ok? Olha como é que fica. Pronto, pessoal. Aqui agora vamos colocar aqui a uva, espassa e a fruta cristalizada. Ó. Vamos colocar aqui e dar aquela... misturada. aquela breve misturada. Ó. Sensacional, pessoal. Ó. Que maravilha que fica, ó. Ó. Pronto. Agora aqui, pessoal, eu vou tirar aqui meu paninho daqui. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo na mesa. Ó. Um pouquinho de óleo na mesa. Eu vou passar esta massa para a mesa. Ó. Tirar aqui o excesso. e vou levar aqui para a pia. Pronto, pessoal. Aqui agora só, ó. Como é que fica a nossa massa? Perfeita, ó. Ó. É uma massa muito boa de trabalhar. Agora aqui, pessoal, eu vou cortar um pedaço. Um pedaço aqui. Ó. E vamos fazer tipo um pãozinho. Ó. Você pode estar untando a... a mesa com um pouquinho de óleo. Ó. Tá vendo? Tipo um pãozinho. Tirar as pontas. Ó. E vamos passar no açúcar cristal. Ó. Como é que fica? Já vamos arrumar na nossa assadeira. Entendeu? Como é simples e fácil. Vou pegar aqui a assadeira aqui. Tá? Ó. Já coloco na assadeira. Simples. e fácil, ó. O pãozinho. Tá? Vou deixar aqui do lado aqui a bandeja. Ó. Pega um pedacinho de massa. Se você preferir, você pode estar untando. Ó. A mesa com óleo. Como é que é fácil? Ó. Tira o excesso. Se quiser o excesso, tira o excesso. Faz a pontinha. Ó. e vem e passa no açúcar cristal. Ó. Simples e fácil. Entendeu, pessoal? Ó. Fazer outros aqui. Ó. Faz uma bolinha. Ó. e faz a pontinha. Ó. Até com a mão mesmo dá pra fazer. Ó. Tipo um pãozinho. Tá vendo? Ó. E vem. Ó. Passa. Ó. No açúcar cristal. Ó. Como é que fica o pãozinho. Ó. Como é que tá ficando. Depois a gente faz um detalhe dele. Tá bom? Simples e fácil. Pão de minuto top, pessoal. Pessoal, já modelado, já na bandeja. A bandeja minha é de alumínio. Passei um pouquinho de margarina, tá? Então, pessoal, você também pode estar cortando, pessoal, o tamanho que você bem desejar, tá, pessoal? Você pode estar cortando o modelo também do seu gosto, tá? Aqui é o tradicional. E depois eu venho com a espátula. Ó. Eu faço isso. Ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Como é simples. Faz isso. Charme. Viu? Ó. Simples. Ó. Então, faz só assim mesmo, ó. Ó. Fica muito top, pessoal. Então, é isso, pessoal. Muito top que fique nosso pãozinho. Aqui, pessoal. Já todos no ponto, certo, pessoal? Simples e fácil de fazer. Pronto, pessoal. Já modelado, já na bandeja, como eu falei, nosso pão de minuto com fruta cristalizada e uvas passas. Simples e fácil de fazer. Então, faça essa receita que você não vai se arrepender, tá? Então, pessoal, eu vou levar agora no forno a 180 graus. O forno está bem quente. Está pré-aquecido, tá? Eu liguei o forno uma hora antes, tá? Para deixar bem quente. Então, está 180. Forno, lastro, tá? Se você for assar no seu forno turbo na padaria, pode assar a 150 graus. Então, eu vou assar aqui no meu forno de pedra, forno de lastro, a 180 graus, com o tempo aproximado de 10 a 15 minutos. É rápido. Pão de minuto, top! Tchau, 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 pessoal. Pessoal, olha aqui que maravilha. Nosso pãozinho de minuto ficou por 20 minutos assando, tá? Já até tirei um já para me comer, para ver se está bem assadinho. E está bem assadinho. É por isso, pessoal, quando tirar do forno, tá? Tem que esperar esfriar um pouco. Porque é um pãozinho amanteigado, ele fica sensível. Então, é bom esfriar um pouco, para depois tirar da bandeja, tá? Ok? Eu fui tirar um ali, quebrou. Acabei até comendo antes de mostrar para vocês, tá bom? Então, tem que esperar esfriar um pouquinho, para depois desgrudar da bandeja, certo? Então, daqui a pouco eu volto com vocês e mostro o resultado top. Nosso pãozinho de minuto, sensacional. Aqui, então, pessoal, nosso pãozinho de minuto já esfriou, tá? Olha aqui, como é que é. Olha, como é que fica por baixo. Muito top. Deixa eu mostrar para vocês de perto como é que ficou nosso pão de minuto, pessoal. Bem leve, a massa bem leve, tá? Sensacional, viu, pessoal? Que maravilha que ficou. Olha só. Bem assadinho, tá? Dá para ver até a uva se passa. Sensacional. Olha aqui, que maravilha. Então, é isso, pessoal. Uma receita muito simples de fazer e fácil, tá? Se você tiver ali a batedeira planetária, fica até melhor ainda, tá? Então, eu vou quebrar aqui e mostrar para vocês como é que ficou por dentro. Ó. Mostrar para vocês como é que ficou por dentro. Olha só, pessoal. Que massa incrível. Que massa incrível. Que pãozinho incrível, pessoal. Vou comer aqui, tá? Crocante. Muito delicioso. Aquele gosto da raspa da laranja. Aquela acidez. Combinou com as frutas. Ficou tudo de bom, pessoal. Ficou top, viu? Nosso pãozinho de minuto. Uma massa bem leve. Simples e fácil. Crocante por fora. E macio por dentro. Então, tá aqui, pessoal. Nosso vídeo ficou top, viu? Então, aqui, pessoal. Nosso pãozinho de minuto. Como eu já falei para vocês várias vezes. É uma receita simples e fácil de fazer, tá? Pão de minuto. Ideal para o café da manhã. Café da tarde. Para tomar com chá. Para a criançada. Receita simples e fácil, pessoal. Então, não é pedir muito. Compartilhe essa receita. Comente, tá? Se não é inscrito, se inscreva no canal. Esta receita de pãozinho de minuto ficou top demais, tá, pessoal? Então, agradeço demais a vocês que acompanharam o vídeo até agora, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que abraça cada um de vocês, tá? Que cuide de cada um de vocês. Então, é isso, pessoal. É muito prazer, com muito prazer, que eu faço esse vídeo para vocês, tá? Muito prazer mesmo. Então, muito obrigado por ter acompanhado esta receita de pãozinho de minuto de padaria. Top! Canal chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.